Oi gente bonita, tudo bem? Tô aqui hoje mais à vontade de camiseta, tudo bom? Você que chegou aqui agora nesse vídeo e nunca parou nesse canal Eu sou o Washington, né? Mas não falo meu nome aqui, Washington Luiz Esse pessoal acaba de me chamar de Luiz E esse é o W Cosméticos e Beleza Aqui a gente fala sobre Natura, Eudora, Demilo, Jequenti Fala sobre Marrógane também, né? Chegou gente, mais uma Marrógane aqui, né? Já tinha chegado uma, como eu falei Chegou outra Eu tive que fazer outro pedido, gente Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu tive pedido de uma nova cliente De Minas Gerais Eita, eee, Minas Gerais Quem te conhece não esquece jamais, né? Eu tive um pedido de uma cliente de Minas Ela veio aqui no Rio, visitar a irmã Não, a cunhada A cunhada já é cliente minha também E aí, gostou do perfume Sentiu lá os produtos que a cunhada compra comigo E ela gostou E ela falou assim, ah, eu quero perfume tal, né? E aí, eu pedi pra ela Gente, a caixa da Marrógane é bem lacrada mesmo Tem umas linhas E aí, ela me fez esse pedido Não deu tempo de entregar pra ela, gente Então eu vou ter que colocar No correio pra ela Ainda bem que a taxa não ficou Não ficou cara Não achei que ficou cara Acho que ficou Porque ela mora em Minas Ela mora bem lá pro interior Tanto que o CEP dela Termina aquele 0, 0, 0, né? Então não é aquela CEP que tem Cada rua tem CEP, né? Ó Eu acho que a caixa podia ser menor Não precisava ter uma caixa tão grande Eu acho que se a caixa fosse menor De repente até o frete pra eles Seria menor, né? Olha quanto 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 Coisinha Podia ser plástico bolha, né? Pra eu aproveitar Ó Tá vendo? Tá vendo? Ó Mais e mais e mais Então, gente Eu tive que fazer um pedido a mais Pra poder É Suprir Essa nova cliente, né? O que que ela pediu? Foi o Make Me Fever Off-White Tá vendo, ó? O Make Me Fever Como que ela chegou Na conclusão de querer Esse perfume Porque eu mando Pra minhas clientes Um PDF Com As referências É Olfativas Dos perfumes, né? Então O Make Me Fever Off-White É o Good Girl Do Carolina Herrera E aí você pode falar pra mim assim Hum Perfeito Você pode falar pra mim assim Ah, Washington Mas Tem muitas versões Do Do Good Girl Do Carolina Herrera Até mais em conta, né? Florata Red Da Boticário É o Good Girl O Immense Da Eudora É o Good Girl O Tomalina Eliana Tomalina Da Jequiti É o Good Girl Também Também tem uma versão Da Rinode Esqueci o nome agora Mas tem uma versão Da Rinode Que também é o Good Girl Né? E também tem até Uma outra versão Da própria Marroquine Que é esse aqui Que é o Dins Tá vendo, ó? Que também é o Good Girl Na própria Marroquine Sendo que esse daqui É o Good Girl Tradicional E esse aqui é o Good Girl É que fala É Legendary Legendary É Luz, né? O Good Girl Luz Aquele sapatinho Que na verdade Ele vai ficando branco, né? Ele tem uma parte branca E vai ficando azul Que na verdade É a mesma fragrância Só que é uma versão Mais suave É uma versão assim Mais aberta, né? É uma versão mais Como posso dizer Pro dia É igual a esse aqui, ó O Simone Mendes Da Marroquine E o Make Me Favourite Gold Ele tá ali Não posso pegar agora O Make Me Favourite Gold Os dois São a versão do Chloé Né? Da Chloé Chloé Né? Só que O da Simone O da Simone Mendes Ele é mais aberto Ele é mais alegre Né? Assim que eu posso dizer Ele não é tão fechado Não é tão denso Né? Mas você sente a mesma fragrância Tá bom, gente? Sendo que O da Simone Mendes Ele é mais alegre Eu até prefiro Tá? O da Simone Mendes Tá bom? Vamos lá Então esse daqui Esse kit aqui Vai, né? Vai ser embaladinho Com plástico bolha Tudo bem bonitinho Vou botar uns brindezinhos Pra ela E vai lá pra Vai pra Minas, né? Aqui o kit aqui Nem me lembro como ficou Acho que ficou Trezentos e um pouquinho Trezentos e doze Alguma coisa assim Tá? O que que eu tenho aqui? Eu tenho o For Man Né? Que é o Kouros Daqui da Marroquia Gente, é muito forte Eu coloquei ele hoje Pra sair E durante o dia E me sufocou Sabe? Eu fiquei sufocado É muito forte mesmo, gente Então eu coloquei, né? Gente, hoje é sexta Digo que tu gravou Eu tô gravando esse vídeo Na sexta Não sei que dia que vai o ar Mas Eu fui correndo Pensando que era sábado, né? Aí a lotérica vai fechar A lotérica vai fechar Cheguei lá A lotérica vazia A lotérica vazia As meninas Falei, gente Pensei que não ia pegar A lotérica aberta Eu acho que tá maluco Falei, por quê? Mas não ia fechá-la? Eu acho que hoje é sexta Eu falei, ai, graças a Deus Então Já depositei lá Que o pessoal paga em dinheiro, né? Tem gente que ainda paga em dinheiro E aí eu tenho que depositar Pra poder pagar o arboleto Então eu coloquei pra ir na rua Isso daqui Gente O tempo tá muito seco Não tem chovido Então realmente É muito forte Pro dia Me sufocou Tá? Eu me dou melhor Com isso daqui O Elegance Que é o Tion Tion Esqueça a versão da Marrogani Muito E o nome já fala, né? Elegance Gente, aqui eu posso colocar E detalhe Ah, ele é suave Ele some Ele sai Não sai não Não sai Você se mexe E o cheiro dele sai Você tá quietinho ali, ó Mudinho Você foi Assistiu um show Um estandar Você bateu palma Você se mexeu O cheiro dele sai Mas não me sufoca Ele não me sufoca, tá? O Elegance Da Marrogani Muito bom Gostei muito dele Também gostei muito Do Mogno Atlântico Sendo que não Amazônia Esse DSGN Ou Eu não sei se é DSGN Ou se é DG Mas Eu sempre peço assim, né? Começo Tô começando a pedir sempre um dele Porque eu já vendi três deles Ele, se não me engano É o Invictus Não, é a versão do Invictus Mas apesar que quem comprou ele Nem comprou por causa de Ai, nossa Do Invictus Não tem o que lá Pra quem eu vendi Nem se liga nesse negócio de importado Só sentiu a fragrância E gostou, tá? Então Muito bom Tá Veio aqui, gente Os meus brindes De indicação Um Dois Três Quatro Tá vendo? Um, dois, três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito brindes de indicação Então foram oito pessoas Que Como você Entrou aqui Na descrição do vídeo Ou no primeiro comentário Fixado E falou assim Quer saber de uma coisa? Eu quero vender Mahogany Mahogany também Quero ter 30% De lucro Eu quero pedir logo Meu kit inicial Vou pedir as Amostras Então oito pessoas Clicou nesse link E fez o cadastro E colocou o seu primeiro pedido Tem que colocar o pedido, tá gente? Então a pessoa colocou o pedido E eu ganhei Esses brindes aqui Cada um desse aqui Foi uma pessoa Tá bom? Então olha aqui, ó Veio aqui a revista Do dia dos pais E veio uma amostrinha Do Elixir Man Tá vendo? O Elixir Man Gente Tá bem aqui na capa Ó Tá vendo? Interessante, né? E ele vem tudo na mesma pegada Né, gente? Acho que não é igualzinho, não Porque esse daqui Esse daqui tem uma Ele tem um vão assim, né? E esse aqui parece que não tem Tá vendo? Eu, a gente que é líder Eu sou líder A gente poderia ter Um kit líder, né? Que a gente sempre pode pedir Dessa vez eu não consegui pedir Porque eu não fiquei elegível Por que eu não fiquei elegível? Porque eu não consegui a quantidade O líder que é elegível Pode pedir antecipado, né? Eu não fiquei elegível nesse ciclo Porque não consegui A quantidade suficiente De novos De novos cadastros, né? Preciso de novos cadastros Tá bom, gente? Então, até pra poder trazer Com antecedência aqui pra vocês Tá? Então, tudo A gente tem metas Para bater Não consegui Porque eu fiquei dodói, né? Essa história está repetitiva já Então, aí Eu não consegui dar atenção Então, olha aqui Chegou aqui O novo perfume, né? Esse style Estilo Estilo É esse daqui, ó O da zebrinha Tá vendo? A zebrinha Aqui, nesse caso Ficou só Na 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 embalagem Tá vendo? Ó É esse aqui, ó Tá bom? Muito bom ele Tá? Vamos ver os olhinhos aqui, né? E Ao formar aqui, gente R$179,90 Eu fiquei muito surpreso Muito mesmo Com o Body Splash Tá? Esse Body Splash Aqui Gente, esse desodorante Ele É muito forte Esse perfume é muito forte, gente É muito forte mesmo Quer comprar? Ah, eu gosto de perfume forte Meu cliente Ele só usa Malbec Difícil tirar ele do Malbec do essencial Ó Forma Da Mahogany Eu acho que é até mais forte Do que o Kouros original É muito forte, gente Quem gosta de perfume Pra homem Quem gosta de perfume Forte Tá bom? Mulher também, né? E esse Stark Aqui Eu ainda não Não Experimentei assim no vidro, né? Ah Tem a amostrinha Mas eu sempre acho que não é A mesma coisa O que que eu tenho feito? Eu Pra poder Agora eu não tô podendo Abrir um de cada Eu tô pegando as amostrinhas Tô colocando Nesse decante aqui Tá vendo? Que aí, ó Que aí eu consigo Consigo Ter uma experiência Melhor Mais completa Com um perfume Tá, gente? Então eu tenho feito isso, tá? Olha, gente Veio também aqui Uma versão Aqui, ó Que Ai, eu botei 200 reais o kit Aqui, ó O perfume Com um hidratante Tá vendo? Um hidratante de 200ml Isso aqui não tem Na revista pra vender, tá, gente? O hidratante Sempre lhe é 350ml Tá vendo? Então veio assim E aí 200 reais Tá bom? Que a pouquinho sai Porque já veio Já Já postei É novidade Então tem clientes minhas Que ainda não conhecem Então eu estou Divulgando Olha Olha o hidratante, gente Que lindo Muito bom Tá? Hoje eu vendi um Um perfume desse Que tá saindo de linha Que é o Verbena Verbena É verbena e bergamota, né? Vendi um hoje, né? Vendi ele promocionado Por 100 reais Porque eles estão saindo de linha Então a gente acabou Tendo um desconto, né? Que ele é 228 reais, né, gente? Falei, ah Não vou querer ganhar muito, não Dá pra vender por 100 reais Vendi por 100 reais Tá bom? Olha aqui, ó Tem um charlot também aqui Era um kit Tinha ele Um hidratante grande, tá? De 350ml Que nem tem na revista O hidratante pra vender Já é o terceiro hidratante Que eu pego Assim, que eu pego Kit Ou tá lá Alguma ação Pra poder pegar Ganhar o hidratante Ou pegar o hidratante E o que eu vendi Só o hidratante Se tivesse Só o hidratante Já teria Eu teria muitas vendas dele Olha, vem um papelzinho Da linha Vital Clinical, né? Então É isso Deixa eu ver por quanto Que vai vir aqui O perfume Elixir 289 reais, ó Tá vendo? Olha aqui, gente Vamos lá Não trouxe o óculos Mas acho que eu vou conseguir ler aqui A pirâmide olfativa Do Olfativa, né? Alfa É o alfa É o beta É o ômega Não, é olfativa Ó Na saída Cardamomo Gengibre E Pomelo Pomelo Não sei o que é isso Corpo Lavanda Noz de moscada É Gálbano E elemi Elemi Gente, minha revista Tá ruim Fundo Patchouli Ambar É Vetiver Musgue Musco Musqui Musgo de carvalho Tá um do lado do outro, né? Olha Então É um perfume Forte Diferenciado Geralmente Eu não gosto De perfume Que tem Bergamota Quando eu vejo Que tem Bergamota Não, bergamota é tangerina Eu gosto É cardamomo Não gosto muito De perfume Que tem cardamomo Tá? A princípio Assim, né? Logo na 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 Saída Que é quando você Borrifa, né? E o que que eu vou fazer? Eu vou Eu vou usar Pra ver como que ele evolui Né? Porque como é na saída De repente é só ali Naquele primeiro momento, né? E se esse cardamomo Fosse embora Aí eu vou ver Como que vai se E vou voltar Pra falar pra vocês Como que ficou Na minha pele A princípio Eu não gosto Dessa nota De cardamomo Como foi o que veio aqui, gente? Foi o Fruit Smooth Fruit Smooth Vou fazer sorteio Gostoso Eu pensei que ia ser uma coisa Que geralmente Tem ali, ó Eu tenho ali O naked cake Tem o vanilha Cupcake Esses com Gourmand Geralmente eu não gosto Vendem bem, né? E eu vendo bem Esses que tem Baunilha Tem cheiro de baunilha mesmo, né? Eu vendo bem, tá? Gostei desse daqui Esse que eu já gostei Eu já usaria Tá vendo? Quando a gente não pode Só pelo nome, ó Fruit Smooth Gostei dele Então O que que eu faço? A minha equipe De liderados Da Marroquine Toda campanha Eu faço sorteio Pra quem está ativa Ou seja Quem botou pedido, né? Então Todos que botaram pedido Eu faço sorteio Então tipo assim, ó Vou botar isso daqui Esse Power Splash Ou um Daqueles hidratantes ali, né? Ganhou Pessoa que ganhou Eu Embalo bonitinho Boto no correio E mando pra pessoa Não importa se ela está em São Paulo Se ela está em Minas Se ela está Espírito Santo Onde ela estiver Ela ganha Então toda campanha Eu faço sorteio E Presenteio Tá bom? Então é isso Gente, né? De repente eu vou fazer um incentivo a mais aí, né? Quem colocar mais de um pedido Colocou um Colocou um repique, né? Então vou fazer um sorteio Só pra quem colocou repique De pedido Só uma pessoa colocou repique Não tem sorteio É dela O brinde é dela Tá bom, gente? É isso Então amanhã Ih, hoje é sexta, né? Poxa, podia ter chegado mais cedo, né? Que aí eu já colocava no correio E já ia hoje Mas não deu tempo Aqui eu tenho que colocar Até uma hora da tarde Entendeu? Então Eu posso colocar amanhã? Posso O ponto de apoio ali está aberto Só que Só vai andar mesmo, né? A partir de segunda-feira Vai andar Mas Acho que deu Um prazo de nove dias Pra chegar pra ela Realmente Ela mora bem lá pro interior mesmo De Minas mesmo Porque geralmente Não demora tanto não, tá, gente? Às vezes chega bem mais rápido Falei bastante De ver seis minutos Então vou ter Gosto da Mahogny Ó Kit inicial Trezentos reais A partir de trezentos reais, tá, gente? O pedido mínimo, na verdade É quatrocentos reais, tá? O que é que vem no kit? Vem Uma maleta Com as amostras Eu vou gravar um vídeo Só sobre isso, tá? Explicando bem detalhadinho mesmo Ó Vem a maleta Com as amostras Então sempre vem atualizada, né? Por exemplo A minha maleta Não tem as amostras Do Águas Intensas Se eu quiser Eu tenho que comprar Separado Essas amostras Mas quem tá botando o pedido agora Já tá vindo As amostras Da Águas Intensas Tá bom? Que são Sete ou nove Fraganças Alguma coisa assim E aí Estão muito boas também Frástico grande De duzentos ml Botou o pedidinho lá Trezentos reais Mais um mínimo Vai vir Um Make Me Fair Gold Vai vir as amostras, né? E aí vem algum outro Algum outro produto Um hidratante Ou um outro perfume, tá? E aí você vai ativar o seu cadastro Tá bom? Esse Pode ser com cartão de crédito Pode parcelar até quatro vezes Tá? Tem o boleto à vista Antecipado Tem boleto à prazo? Eu acho Tem Porém é muito difícil conseguir Estou sendo bem sincero, gente A Marrogui Ela é bem criteriosa Ela olha tudo Tem gente que às vezes Passa Consegue crédito na Eudora Consegue crédito na Na Natura E na Marrogui A revista não consegue Porque a Marrogui Ela olha A financeira da Marrogui Olha a sua vida todinha Não pode ter nenhuma Nenhuma É Restrição Tem gente que não tem restrição E o score está baixinho Ela também não libera Tá, gente? Pra essas pessoas Que o score está baixo O nome não está sujo Mas o score está baixo Aí vira que a pessoa acabou De limpar o nome, né? Ou Não movimenta o CPF E aí o que acontece? Você pode estar colocando Três pedidos seguidos Botou um pedido Com cartão Ou a vista que seja Boleta vista Pagou Botou o terceiro Segundo Pagou Botou o terceiro Pagou No quarto pedido A gente faz a análise De crédito de novo E aí libera pra você Vai começando devagar Vai liberar Até lá Uns 350 400 reais Suficiente Pra você botar Um pedido mínimo Tá? E conforme você vai trabalhando A marca vai pegando Confiança em você E aí vai aumentando Tá, gente? Mas É muito sério isso, gente Uma coisa que Vocês sabiam que Se uma pessoa Se você faz um cadastro Tá lá Eita Na equipe do Ostro E você não paga Os seus boletos Vocês sabiam Que prejudica A minha Comissão? Pois é Esse e-mail Eu recebi só metade Porque teve uma galera Que só fez cadastro Pra dar Calote E isso é Muito triste, né, gente? Muito triste mesmo Mas graças a Deus A maioria Dos meus clientes Às vezes Mesmo com Às vezes Esse crédito No boleto Prefere Trabalhar o cartão Por quê? Quem trabalha o cartão Trabalha pontos Principalmente Se for, por exemplo Nubank Dá pra Você pegou lá Botou mil reais Aí você parcelou lá Em quatro vezes Sem juros Cinco vezes sem juros Acho que dependendo do valor Aumenta a quantidade Você Você Parcelou Sem juros Né? Você até Poderia botar De uma vez só Mas você Tem aquele cartãozinho No Nubank O que você faz? Você pode adiantar parcelas Quando você adianta parcelas Você ganha cashback No Nubank, né? Então você vai lá Parcela sem juros Né? E você Quando Você vai no próprio No seu aplicativo E adianta Ah, eu tenho dinheiro Vou adiantar a parcela Adianta a parcela Né? E aí você acaba pagando Menos ainda, né? Em vez de pagar mil reais Você vai pagar menos ainda Então A gente que é vendedor A gente tem Que Tirar de tudo De quanto é o lugar, né? Olha Se eu for comprar alguma coisa Eu sempre vou no cuponomia E olho E vejo Se tem Cashback Tem cashback? Eu vou usar Às vezes não tem no cuponomia Mas tem no Melis Eu vou lá no Melis E uso Como é que eu pago a minha Netflix? Gente Eu não pago Netflix Com cartão de crédito Eu não pago Netflix Como é que eu faço Com a Netflix? Eu entro no aplicativo Do recarga Play Lembra? Recarga Play Antigo Era só pra celular Antigamente Agora virou conta mesmo, né? Eu abri uma continha Uma conta lá Foi de CNPJ Mas tem também de CPF E lá tem uns GIF cards Então eu faço recarga Da Netflix por lá Porque eu tenho cashback 4% de cashback Gente Olha Se eu faço uma recarga de 100 reais É 4 reais Gente, 4 reais faz falta Eu faço uma recarga lá Aí eu venho Daquele código Eu vou lá E digito aquele código Dá o trabalho? Dá Mas é 4 reais Pra eu pagar Os meus streams Que eu pago pelo Google Play Então eu vou lá também Compro O GIF card Do Google Play 4% Às vezes tá 5 Às vezes dá 3 Depende do dia Vou lá Faço uma recarga de 100 reais Aí pronto Ganhei 4 reais E assim vai indo, gente A gente tem que ganhar De tudo Contelado Por exemplo Eu nem ia fazer pedido Da Eudora Coisa de cabelo Eu fiz porque tinha Eu posso mais Eu não ia deixar pra eles Aí eu fiz pedido De coisa de cabelo Que é a única coisa Que eu tô pedindo Da Eudora Coisa de cabelo Vocês viram que O ciclo virou ontem E tem um perfume novo O Club 6 Fever Gente Não tem o perfume Primeiro dia do ciclo Então a Eudora Tá vergonhosa Então Eu só peço Coisa de cabelo No preço cheio Quando tem Né E vou montando ali E é preço cheio Tá ali É investimento Né Não faço pedido alto Mas De jeito nenhum Faço pedidinho ali De 150 Mínimo Entendeu Só de coisa de cabelo Porque eu sei Que se não vender Eu consigo pagar 150 reais Eu consigo Eu consigo pagar E aí eu vou montando Meu kitzinho Porque às vezes Do nada A pessoa chega aqui Eu quero um kit completo 220 reais Leva Olha aí Ó Ó Ó Ó Ó lá Ó lá Se virar o celular Eu já vou cair pra trás Toda a bagulha que tá Tá bom Então é isso Gente Gostaram? Então Quer revender Marrogani? Me ajuda Eta na minha equipe Vamos Ganhar Din Din Juntos Tá bom? Beijos Tchau Tchau Tchau